Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, vamos fazer aquela continuação da nossa stock start, hoje eu vou comentar a vocês que a gente vai partir ela, vai ser uma partidazinha bem simples, depois eu vou entrar naquilo que eu falei, que é aqueles diagramazinhas, vai ser que passa a passo cada um, então se já está interessado no vídeo, fica comigo até o final, bom vídeo para vocês. Pessoal de olho no quadro lá né, a gente tem uma figura representativa do nosso soft start, eu vou fazer um desenho ali, um diagramazinha bem simples, elétrico né, esse diagrama, esse já está montado aqui no painel, vou mostrar para vocês daqui a pouco, então eu vou transferir tudo lá, na lousa lá agora e depois eu vou mostrar aqui para vocês como é que está né, então, acompanha aqui ó, aqui, tem entrada 380 da bolsa e ó, botei só um disjuntor aqui pessoal ó, aqui ó, botei só um disjuntor aqui, vou chamar de DJ1, 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 certo? Aqui, eu já coloquei o motor lá ó, o motor 3 de fácil, certo? E ele aqui ó, aí bem aqui pessoal, esse aqui ó, essa parte aqui todinha, nós não vamos usar agora, a gente vai usar só depois que a gente entrar naqueles de desenhos, aqueles diagramazinhos elétricos do manual, que eu prometi a vocês que vou fazer todos os entes, aqui, tem um disjuntorzinho que está alimentando ele aqui também ó, certo? Um disjuntorzinho, certo? Está indo para cá, aqui é uma fase, esse A2 aqui ó, tem um neutro aqui nele aqui ó, certo? Nesse D1, a gente vai colocar um contato auxiliar, a gente vai colocar um contato auxiliar, uma parte direta que a gente vai fazer agora, zero, aí ele vem daqui ó, ele vem aqui por baixo aqui né? Bom, eu pego essa fase aqui, vou e levo lá para, vou chamar aqui de C1 né? Esse contato auxiliar com C1, certo? Então tá assim ó, lá no, aí lá o que é que eu vou fazer, né? Aí eu vou fazer uma partidazinha direta, certo? No contato fechado, aqui é meu contato aberto, certo? Aqui é nosso C1 ó, certo? Aqui é C1, é o mesmo, é o mesmo contato, esse aqui, e combina C1, certo? A gente vai fazer essa partidazinha direta aqui, né? Para apertar esse botão, ele vai ligar, vai fechando aqui, e vai baixar nosso software, tá certo? Vamos aproveitar mais o desenho aí ó, aproveita bem esse desenho, porque agora eu vou virar a câmera para cá, para o nosso quadro expositor né? de teste, ó pessoal, aquilo que eu lhe falei ó, aqui tá o A1 aqui ó, que é o primeiro, aqui tá o A2 que é o neutro, esse A1 ele vem direto desse disjuntor aqui ó, certo? Aí esse aqui, que é o nosso D1, é o mesmo que eu desenhei lá, a gente vai vir nesse contatozinho aqui ó, e vai vir nesse contatozinho aqui, o que a gente vai fazer agora, vai ser a nossa, uma chavezinha de partida direta né? Ó, eu vou usar esse contato aqui né? A gente vai acionar por essa botoeira aqui ó, certo? Pessoal tá acontecendo uma coisa aqui ó, que quando eu dou uma partida, na minha software, né? Vou botar aqui para modo automático, quando eu dou uma partida aqui na minha software, ela tá entrando em alarme aqui ó, então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui no parâmetro, P205 e vou colocar 4, eu só vou aqui no P204, eu vou resetar esse alarme, aqui eu peço desculpa, eu notei aqui a, as letrinhas aqui do IHM, mas eu vou deixar um desenho ao lado, que é para vocês, saber que cada tipo de tecla é S, como eu já estou muito acostumado já com isso, eu já sei quem é quem né? Então, vou botar 5 aqui, que é para desbloquear e vou até o P204. pessoal, P204, aperto entre, eu vou botar aqui 5. Vou dar uma confirmada, ele tá fazendo tipo uma leitura aí né? Agora eu vou desligar ele aqui ó, eu vou ligar aqui de novo, vamos partir aqui para a gente ver pessoal, eu tô em erro de novo ó, ele tá dizendo que é, é, como se fosse uma fase perdida, mas eu tô achando pessoal, é que o motor, ele tá sem carga, e como a soft start ela é 17 amperes, não tá dando certo aqui, então eu tenho que arrumar uma cargazinha, para comprar nesse motor, para ver se ele vai funcionar, o que tá acontecendo é isso, então a gente aí fica por aqui né? pelo menos a gente conseguiu partir o motor, você vê que é bem simples né? Apesar de estar com esse problema aí ó, que eu tô achando que realmente é um motor e tá rodando a vazio, eu vou ver se eu consigo, eu vou ver se eu consigo cancelar esse, aliás a gente pode até fazer isso né ó, o que que eu vou fazer aqui, eu vou desligar aqui o triponte, vou fazer uma tentativa aqui ó, eu vou desligar esse triponte aqui ó, deixar ele desligado, para ver se ele vai funcionar o motor, então, vamos lá, pessoal, deu certo viu, eu tô funcionando ó, conseguimos partir a nossa soft start, realmente, eu cancelei ele aqui pelo triponte, aí são, aí os triponte ó, você vê que lá no, no 4 de cima para baixo, eu virei, eu virei em off, está virado em off, cancelei, então isso significa que a gente vai poder fazer todos os nossos techs bancados aqui, com esse triponte, desativado, tá legal pessoal? então, a gente fica por aqui, com essa partidazinha assim, da soft start né, espero que vocês tenham gostado, e a gente vai para outro tipo de acionamento né, depois eu vou falar sobre, como você vai ter que calcular isso aqui ó, para quando o motor for menor né, a gente vai falar sobre isso aqui também, isso aqui você, vai selecionando a rampa de aceração, aliás, a rampa de corrente ou rampa de detenção, você vai ajustando, vai ajustando ele até, você conseguir uma rampa, favorável né, você vai girando ele aqui ó, vai girando, para você conseguir aqui ó, uma partida né, então pessoal, é isso aqui, fique com Deus, e até o próximo vídeo.